Dia 19 de maio, no Marques Plaza, em Pouso Alegre. Isso moço, Pouso Alegre. É, Pouso Alegre na cidade é uma que você não consegue estacionar no centro. Inha Music e Kleber Rosa apresentam. Isso, avisa a turma da firma, esparramo a Natsapp pra todo mundo. A sensação do momento na internet. Dá uma olhada na previsão do tempo que se chover tem que elogar um barco. Mais de 10 milhões de visualizações. Porque nóis que é pobre, nóis que é em show bacana. Show ruim, nóis tamo correndo. Direto do Reclamação do Dia. Kleber Rosa com o show, nóis que é pobre. É no Marque Plaza, moça. Marque Plaza, hotel chique, bonito, que para de copia. Você não vai perder, vai? Isso, avisa as véias, porque as véias gostam. Avisa as véias que vai ter show do Reclamação do Dia. E as véias vai adorar. Isso, as véias adoram, não fica uma dentadura no lugar na hora que vê o vídeo. É, perde a dentadura. Dia 19 de maio, às 21 horas, no Marque Plaza, em Pouso Alegre. Não, o show é às 9 da noite. Se for de ônibus, já pega às 4 da tarde, porque os ônibus quebram. Kleber Rosa com o show, nóis que é pobre. É dia 19 de maio, é no Marque Plaza. E quem não for, eu vou pegar em casa. Não, mas veste uma blusa, porque é frio.